Salve galera, beleza, tranquilidade? Bem-vindos ao canal Matheus ASMR. Eu sou o Matheus e hoje eu trouxe pra degustar com vocês joelho de presunto e queijo e tomate, mano. Mas antes eu vou apresentar a nova parceira do canal, hein? Que é a 1xbet, mano. Eu vou deixar o link aqui embaixo com o cupom do Matheus ASMR, beleza? Obrigado, 1xbet. E agora é o salve da galera do canal, bora pro salve, hein? Que é salve. Hashtag joelho. Vai ficar fácil. Hashtag joelho. Salve Jeone de Orlandia, né? Jeone de Orlandia, tamo junto. Salve Rafael Andrade, Rafaelza Andrade. Salve Victor do Pará, tamo junto. Victor do Pará. Salve Murilo e Yasmin, tamo junto, hein? Murilo e Yasmin. Salve Rafael Souza, é nóis Rafael Souza. E salve Vinícius T-Moto. O cara é um T-Moto, tamo junto, hein? Que é salve. Hashtag joelho, mano. E pra fechar a parada, se inscreva no canal, deixa o like pra ajudar o canal do Matheus, né? E meta de like pra esse vídeo, mano. Vamos de 5 mil likes um mês, beleza? Então bora comer. E do nada brota aquele sucão insano, né? Natural como o Cep, né? Pra manter a saúde. Sucu de maracujá com manga, mano. Já viram? Ficou bom. Bora experimentar nesse lanchão insano. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. O que é isso? É muito bom. É muito bom. Um, 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 um. É muito bom. O que é isso? O que é isso? É uma delícia, galera. O único ruim é que tá quente, mano. Tá muito quente. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?